Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades dos Bichos. Você já deve ter se deparado com notícias de animais que fizeram coisas incríveis, como golfinhos darem nomes uns pros outros, ou macacos conseguirem aprender língua de sinais. Mas você já parou pra pensar quais, de fato, são os animais mais inteligentes do mundo? Então se prepara, porque hoje eu vim ajudar vocês a resolver essa questão. Mas pra evitar confusões, o ser humano vai ficar de fora dessa relação. Então antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque ajuda demais pro YouTube espalhar o conteúdo. E agora sim, preparem seus livros e ferramentas para os animais mais inteligentes do mundo. Elefante Começando com um peso pesado, os elefantes são animais pouquíssimo questionados na relação dos animais mais inteligentes do mundo. Existem cientistas que dizem até que eles são tão inteligentes quanto os chimpanzés, enquanto outros dizem que seu nível de intelecto tá mais próximo dos golfinhos. De todo modo, o consenso é que esses gigantes estão entre os mais destacados do reino animal quando o assunto é inteligência. Eles podem se reconhecer no espelho e são capazes de usar suas trombas pra manusear objetos, como troncos pra espantar moscas ou mesmo se coçar. Além disso, são capazes de usar pedras pra derrubar cercas elétricas e evitar o choque. E o mais incrível, podem sentir o luto e até ser empáticos, certamente merecedores de uma vaga nessa lista. Porco Você pode até ficar surpreso com a presença de parcos na lista, mas a verdade é que eles são muito inteligentes, ao ponto de conseguirem passar a inteligência de cachorros. Muitos dizem que dos animais domesticáveis, eles são de fato os mais inteligentes. Conseguem entender comandos, reconhecer seu nome e até pegar objetos, além de resolver desafios como o jogo da memória. Surpreendente, né? Corvo Representando as aves nessa relação, os corvos com certeza merecem reconhecimento por sua capacidade intelectual. O fato mais impressionante sobre esses pássaros é que eles aprenderam a utilizar ferramentas, como pedras e gravetos, pra resolver problemas ou realizar uma tarefa. Mas além de conseguirem analisar e resolver problemas, também conseguem reconhecer pessoas e até entender a ideia de futuro, porque acumulam comida ao invés de comerem tudo de uma vez. Outro fato curioso é que já foram vistos derrubando pedras em pessoas que escalavam próximo a seus ninhos pra assistá-las. As criaturas voadoras certamente estão bem representadas aqui. Orangotango Representando a família hominide, da qual nós também fazemos parte, os orangotangos são tidos como o segundo macaco mais inteligente, perdendo apenas pro ser humano. Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre evolução, o card tá aqui em cima. Embora seja justo citar também bonobos e chimpanzés, os orangotangos se destacam principalmente por usarem ferramentas e por criarem laços entre si. Eles já foram observados usando ferramentas pra procurar comida, atravessar rios e fazer guarda-chuva pra se protegerem da chuva. Além disso, conseguem se reconhecer em espelhos, aprender gestos em linguagem de sinais e até entender comandos por meio de pictogramas. Fazem valer seu lugar na lista, né? Volfinho E por fim, representando as criaturas aquáticas, a espécie que pra muitos cientistas é capaz de destronar os macacos nessa relação, os golfinhos. Um fato interessante sobre eles é que tem uma proporção de tamanho do cérebro em relação ao corpo que perde apenas pros humanos, ultrapassando até outros primatas. Também dão um nome e emitem um som específico pra se comunicar com cada indivíduo. Eles podem sentir empatia e até são usados pela marinha dos Estados Unidos pra identificar minas, nadadores e outros objetos debaixo d'água. E por fim, também já foram capazes de se reconhecer no espelho. Sendo o primeiro ou o segundo lugar, sem dúvida é merecido, né? E aí, o que achou da relação? Qual desses animais mais te impressionou? Acha que mais algum devia ter sido citado aqui? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Obrigado pela companhia e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.